O interrogatório foi virtual. Os acusados de matar Ariane Bárbara Laureano de Oliveira, de 18 anos, são Jefferson Cavalcante Rodrigues, de 22 anos, Raíssa Nunes Borges, de 19, e Enzo Giacomini Carneiro Matos, de 18 anos. Enzo é transexual e se identifica como Freya. Ela foi a única a permanecer calada durante a audiência. Uma menor de idade também estaria com o grupo no dia do crime. O Jefferson e a Raíssa negaram a participação no fato. Simplesmente mencionaram que estavam dentro do carro, jogando toda a responsabilidade dos atos de execução para a menor, para a adolescente. Todos eles mencionaram que foram induzidos pela menor e ficaram com medo, por isso, que tiveram que estar junto o Jefferson com o carro, com as facas, com o saco de lixo no porta-mala, tudo em função dessas ameaças que a menor fazia. Essa foi a primeira vez em seis meses que os acusados foram ouvidos pela justiça. O crime foi em agosto do ano passado. Segundo as investigações, Ariane foi convidada pelos colegas para lanchar. No meio do caminho, ela foi asfixiada e esfaqueada. O corpo foi jogado em um lote baldio e coberto com folhas e galhos. Na época, a justificativa contada por alguns deles era de que Raíssa queria testar se era psicopata. O grupo, inclusive, teria combinado um código para atacar a jovem. O sinal seria uma música colocada por um deles para indicar o momento certo do ataque contra a vítima. Mas, durante o interrogatório, eles deram outra explicação para o assassinato. A menor tinha um problema de relacionamento com ela, por ciúme, por situações dessa forma, até porque eles se dizem transexuais e aí, então, em função dessa situação, havia um problema de ciúme no relacionamento. O julgamento foi suspenso por 45 dias, prazo que pode ser prorrogado. O motivo é o pedido da defesa de Jefferson para fazer um exame de insanidade mental. O magistrado estendeu o pedido para os três acusados. Eliane acompanha com muita dor e ansiedade o julgamento dos acusados de tirar a vida da única filha que tinha. Eu peguei a pena maior. Disso eu te garanto, sabe? Porque eu morro todo dia. Cada dia um pedaço. Eu peguei vários... Eu candeei vários transtornos, ansiedade, um monte de coisa, entendeu? Inclusive, até hoje eu não consegui entrar no quarto dela. Então, assim, eu tô tentando ter forças pra me lutar pra ter justiça pela minha filha, né? Ela não acredita que os jovens tenham problemas psiquiátricos e nem na versão contada por eles de que a única responsável em matar diretamente a Ariane tenha sido uma adolescente. Eu acho que isso é um álibi. Eu, na minha opinião, não sei se eu posso estar até falando, mas na minha opinião, não existe fraco da cabeça. Não existe. Não existe que foi manipulado. O que a menor tinha de tão grave assim pra me manipular três pessoas maiores de idade pra fazer um crime tão bárbaro desse? Eu creio que é pura maldade. Se condenados, os acusados que seguem presos podem responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Somadas, as penas passam dos 30 anos. A menor também segue apreendida. O processo dela tramita no Juizado da Infância e Juventude. Enquanto isso, o vazio no coração de uma mãe que perdeu a filha de uma forma tão brutal nunca vai ser preenchido. Mas Eliane tem fé que a justiça vai ser feita. Eu tenho fé em Deus que vai ser resolvido o caso da Ariane, sim. Que Deus vai me dar uma resposta lá na frente, entendeu? E mesmo que tenha esses contratempos, essas coisas, mas vai ter justiça sim, em nome de Deus.